Querido Pai, hoje é o seu dia especial e eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer por todo o amor, apoio e dedicação que você sempre me ofereceu. Você é um exemplo de força, sabedoria e carinho. Feliz Dia dos Pais! Pai, você é o meu herói, meu porto seguro e o meu maior amigo. Sou grato todos os dias por ter você em minha vida, que neste Dia dos Pais você receba todo o reconhecimento e amor que merece. Parabéns! No Dia dos Pais, gostaria de expressar o quanto sou grato por todos os ensinamentos que você compartilhou comigo ao longo dos anos. Você é um pai maravilhoso e sua sabedoria tem sido uma bênção em minha vida. Feliz Dia dos Pais! Pai, você é a pessoa que sempre esteve ao meu lado. Não importa o quão difícil fosse o caminho, seu apoio é incondicional, é um presente inestimável. Neste Dia dos Pais, desejo a você todo o amor e alegria do mundo. Pai, sua presença em minha vida é o verdadeiro tesouro. Suas palavras de encorajamento me deram força nos momentos mais difíceis e seus sorrisos iluminaram os meus dias. Desejo-lhe um Dia dos Pais repleto de felicidades e carinho. Para o pai mais incrível do mundo, você. Obrigado por ser meu guia, meu conselheiro e o meu maior fã. Tenho sorte de tê-lo como pai. Feliz Dia dos Pais! Neste Dia dos Pais, quero lembrar o quão especial você é para mim. Seu amor e dedicação são insubstituíveis. Aproveite este dia merecido e saiba que estou aqui com você sempre, assim como você sempre está aqui para mim. Pai, você sempre encontrou tempo para me ouvir, me compreender e me apoiar. Sua paciência e empatia são admiráveis. Feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo. Querido pai, você é um exemplo de integridade e bondade. Sua presença é a base da nossa família e seu amor é o nosso alicerce. Desejo-lhe um Dia dos Pais repleto de alegria e gratidão. Pai, mesmo quando eu falho, você me ensina a levantar e seguir em frente. Seu apoio inabalável é o que me motiva a ser a melhor versão de mim mesmo. No Dia dos Pais, eu te abraço com todo o amor e carinho que posso oferecer. Parabéns!